E aí Otamir, beleza? Beleza. Tudo bom? Tudo bom. O que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer um terrário de uma planta só. Um terrário de uma planta só? Isso. Otamir, me diz uma coisa, por que as pessoas gostam tanto de plantas, hein? Gosto, né? Tem que dar carinho para as plantas, né? É verdade essa história que eles falam que as pessoas que dão carinho para as plantas, as plantas se desenvolvem mais? Sim. É? Você fala com suas plantas, Otamir? Falo todo dia. É mesmo? Todo dia. E elas respondem com flor? Com flor, com flor. Tem que estar molhando, cuidando, né? Todo dia tem que estar zelando ela. Tem diferença para a planta que você dá carinho para quem não dá carinho? Ela fica mais fora, né? Aí não dá tanta flor, né? Mas o que a gente cuida mais é ela responde, dá flor melhor, né? E fruta? Fruta também. Mesma coisa? Mesma coisa. E você fala com suas plantas? Sim. Ele não te acha meio doido? Alguma vez sim, né? Eu também falo com as minhas, Otamir, sabe? Elogio quando elas estão bonitas, né? Sim. Porque planta é um ser vivo. Então as pessoas, às vezes, não podem ter um cachorro, ou não gostam de cachorro, ou têm dificuldade para cuidar de um cachorro. Sim. Elas precisam se sentirem responsáveis por alguma coisa. Isso. E ter uma plantinha é uma forma de ser responsável. Então nós vamos fazer um terrário de uma planta só. Essa é uma suculenta. Ela já está aqui há bastante tempo. Ela já está até com mudinha, né, Otamir? Com mudinha, é. Olha aí, ó. Então nós vamos plantá-la num vaso. Mostra o vaso aí, um vasinho de vidro. De vidro. Ela vai ficar até a metade de terra. Ela vai ser botada lá dentro, né, Otamir? Esse vasinho comprou em 99, é isso? Sim. Não está furado? Não, não. E não precisa furar? Não. Por quê? A gente vai botar pedrinha, né? Ó. A suculenta é uma planta que precisa de pouca água, né, Otamir? Tem algumas que precisam de mais água. Porque ela é uma planta que veio de regiões muito íngremes, como o deserto, como as regiões muito frias. E essa suculenta, ela é muito comum, mas ela é muito bonita. Então não precisa furar, porque ele vai controlar a rega, depois ele vai ensinar como. E agora o que você vai botar? Agora você vai botar a planta, né? E depois cobrir de terra, é isso? Ah, vamos botar um pouquinho de terra, né? Um pouquinho de terra, tá. Isso não é substrato, né? É substrato, é substrato de orquídea, tá bom, né? Isso. Isso aí, depois você cobre mais um pouquinho. É um substrato de orquídea. Aí essa raiz grande aqui nós vamos tirar fora, né? Vamos tirar fora essa raiz grande. Vai deixar ela... Redondinha, fazer a toalete, é isso? Isso. E com todo o cuidado... Botar mais um pouco, né? Certo. Botar mais um pouco de terra. E aí dentro ela vai se virar, Altamir? Vai se virar. E vai vir. E já tá dando mudinha. Ela vai crescer mais do que isso? Não, não. Ela não cresce. Ela só vai dar mais broto, né? E aí esses brotos podem tirar? Pode tirar. E fazendo outros terrários? Sim. De uma planta só? Isso. Pode fazer de outros tipos também, Altamir? Todas elas, né? Todas as suculentas pode fazer, né? Sim. Pode fazer isso aí. Olha aí. Tá pronto. Algumas pessoas botam pedrinha. Eu não gosto muito da pedrinha, sabe por quê? Eu gosto da pedrinha no... No bonsai, mas eu não gosto da pedrinha nas suculentas, sabe? Porque você sabia, Altamir, que a pedrinha nas suculentas, Algumas vezes ela esquenta e queima as raízes, né, Altamir? Nessa experiência a gente tem, né? Sim, é. Essa aí já tá com mudinha. Vamos mostrar a mudinha pra turma. Olha ali. Já tem mudinha. Já podia tirar. Daqui a um mês, um mês e pouco, pode tirar. Vamos botar um pouquinho mais de terra, Altamir? É, né? As suculentas precisam de muito pouca água. E elas precisam de sol, Altamir? Não, não muito. Algumas precisam, né? Algumas sim, mas não pode ser muito sol, né? Não pode ser sol direto, sol a pino. Então a suculentas, se espigar, é água demais. Isso. E se secar, é água de menos. Sim. Como é que vai fazer, saber se tem que molhar ou não, Altamir? Com palito. Como é que é isso? Pegar um palitinho de dente, furar, se ela tiver molhada, se vir no palito, é porque tá muito molhada. Se vir sujo o palito, é porque não precisa de água. Se vir limpinho, precisa de água. E como é que você vai molhar essa plantinha aí, Altamir? Nós temos o adubo, né? Vai adubar também? Isso. Então hoje vai adubar. Aí bota na água, né? Uma colherzinha de sopa. Isso, dentro de uma xícara de água. Certo. De acordo com as especificações que tem na caixa. Cada produtor tem a sua dosagem. E hoje ele vai adubar porque ele plantou. Aí bota a xeringa, né? Ali. Uma, duas, três. Aí deu. Aí para molhar, aí uma vez por semana. Uma vez por semana molha. Com essa xeringuinha aqui. Mas depois de fazer o teste do palito. Sim, depois de fazer o teste do palito. E só com essa aguinha ela vai viver? Vai viver. Ela aguenta. Ela vai aguentar. Segura na mão para ela ver, Altamir. Olha aí. Levanta ela bem assim para a gente mostrar as pedrinhas do fundo. Olha aí que legal. Ela não tem furo. Baixa ela um pouquinho. Olha aí. E vai para uma soleira de uma janela, né? Essa você vai dar de presente, é isso? Para um amigo nosso muito querido. Que faz aniversário, né? Que é o Clóvis, né? Isso. Então nós vamos dar de presente. E fica mais bonita ainda com pedrinha branca no fundo. Mais bonita com pedrinha branca, né? Pô, Altamir, muito legal. Então, um terrário de uma suculenta, de uma planta só, num vaso sem furo, com substrato próprio para as suculentas, né? A adubação é feita com uma seringa, na dose indicada pelos fabricantes. E faz o teste de palito para ver se precisa de água ou não. Isso. E bota num lugar a meio sol atrás de uma soleira que ela vem embora. Isso. E espigou demais, é muita água. E secou, é pouca água. Ou muito sol, ou muita sombra, né? Isso mesmo. O que nós vamos fazer agora, Altamir? Convidar para ver no Facebook, no Instagram e no YouTube. Altamir, muito obrigado. Muito obrigado pelas dicas que você deu da sensibilidade. E convidar a nossa turma aí para comentar. Se você tem suculenta, manda foto para a gente. Se a gente está fazendo alguma coisa errada, ensina a gente também. A gente quer aprender, Altamir? Isso. Também. Valeu, Altamir. Obrigado. Obrigado.